Sem nuvens, sem emoções, sem tristezas, sem grandes prazeres, mas tendo sempre diante de mim esta admirável paisagem, refletida na mais bela baía da Europa. Hoje em dia é muito fácil viajar. Te acham essas comodidades que todas as agências nos proporcionam? Em toda a parte se ouve falar inglês, porque são os ingleses e os americanos. Quem mais viaja? Se a imaginação da mulher tem asas, por que não aproveitá-la? Nunca a madeira me pareceu tão linda como quando ali regressei depois da minha primeira viagem. E não vale a pena partir para voltar? Sentir saudades. Ninguém faz ideia da imensidade do oceano. Quando à nossa roda só vemos o espaço indefinido, que para mim tem uma atração imensa, inexplicável. O ilimitado tendo o horizonte como desconhecido. As estrelas esmaltavam o firmamento, destacando-se o cisne de leda. A minha cabeça está mais confusa do que uma gaveta de estudante. Quem nunca viajou não me entende. Que experimente. A vida não é mais que uma viagem. Uma carreira atrás do destino. Tudo acaba. Morre. Desaparece. O cenário muda sempre. Até mesmo para aqueles que nunca partem. Ou para os que vivem numa máxima monotonia. Desaparecem pouco a pouco aquelas pessoas que, por assim dizer, estão ligadas a nós. E vão-se desligando, voluntária e involuntariamente. É triste ficar só. Mas não é só quem fica que é tristeza. Quem parte também leva saudades. Se és leve. Mas parece que vamos espalhando assim pouco a pouco pelo mundo fora. As saudades são como penas. E como penas, ligeiras e leves, elas voam. São muito diferentes das que estão fechadas todas juntas dentro de uma almofada sobre a qual deitamos a cabeça e regamos com lágrimas de desânimo. Penas, voam e ligeiras. Embora arrebatadas pelos vendavais, são levadas por um vento ao acaso do destino. As viagens são para o espírito. O que as nascas quer para o corpo. Há uns anos, uma senhora da madeira foi a Londres, levada por uma amiga. Era na altura em que a madeira estava perfeitamente primitiva. E o choque da senhora foi de tal ordem que, na sua viagem seguinte, quando chegou à sua terra natal, sentia-se numa gaiola de ferro, tendo perdido a razão. Todos os fios se partem, até os fios do pensamento que nos ligavam a entes queridos. Entes tão caros, quase acabámos por esquecer. Tudo o que acaba é triste, como o fugir da mocidade, o esveimento das ilusões queridas, o crepúsculo de um dia que não volta mais, a despedida de um sítio que provavelmente não tornamos a ver, a sensação do vácuo, da imensidade. Levadas por uma fágil embarcação que vai do ângulo. A última página deste jornal que amorteceu e... E fechei.